E a presidenta Dilma Rousseff participou em Rosário do Catete no estado de Sergipe da cerimônia de assinatura de contrato de arrendamento das reservas de potássio entre a Petrobras e a Vale. Veja como foi. Convidamos para proferir as palavras de boas-vindas o prefeito de Rosário do Catete, Etelvino Barreto Sobrinho. Bom dia a todos. Eu quero, nesse momento, saudar todos os funcionários da Vale do Rio Doce e todas as prestadoras de serviço. Senhora presidente do Brasil, Dilma Rousseff, senhor governador do estado de Sergipe, Marcelo Deda, senhor vice-governador do estado de Sergipe, Jackson Barreto, senhor presidente da empresa Petrobras, doutora Graças Foster, senhor presidente da empresa Vale do Rio Doce, doutor Murilo Vieira, senhoras e senhores prefeitos, senhoras e senhores vereadores aqui presentes, vereadores do município de Rosário do Catete, comunidade aqui ao lado, representando o nosso município. Obrigado. Quero saudar todo o secretário aqui presente, secretário de estado, em nome do secretário doutor Jorge Alberto, senhores deputados estaduais, senhores deputados estaduais, federais, senhoras e meus senhores. senhores, na qualidade de prefeito do município de Rosário do Catete, tenho a grande honra de saudar todos aqui presentes, especialmente a presidenta do nosso país, Dilma Rousseff. Senhora presidenta, hoje, 23 de abril de 1912, será uma data que... 2012, será uma data que o Vale do Gotenguiba certamente não esquecerá. Devido a este momento, com todos os nossos colegas prefeitos e, principalmente, com todos os cidadãos rosarenses que têm a democracia, a justiça e a lealdade como valores fundamentais da vida pública. Senhora presidente Dilma Rousseff, é muito importante a visita de V. Exª no nosso município. Nos traz conforto e esperança e a certeza de dias melhores quando parcerias são realizadas entre as empresas Petrobras e a empresa Vale do Rio do Rio de Janeiro, no tocante ao projeto Carnalita, cujos investimentos terá, será trazendo ao nosso município emprego e renda para a nossa região. Então, desejo a V. Exª, presidente Dilma, boa-vinda ao nosso município, município de Rosário do Catete, onde hoje é instalado a empresa Vale, produtora de potássio. Portanto, seja muito bem-vinda, sempre. Volte outras vezes e volta. Eu gostaria de, porque não vai dar tempo, ela dá, chegar até a cidade, conhecer o nosso município. Infelizmente, o tempo é curto, mas fica para outra oportunidade, presidente Dilma Rousseff. É verdade, é verdade, governador Marcelo Deda. E, aproveitando o ensejo, faço um pedido ao governador Marcelo Deda e à nossa presidente Dilma, uma escola técnica, uma escola profissionalizante para os nossos jovens aqui da nossa região. Ou mesmo, uma universidade federal para atender a nossa região aqui do Vale Cotenguiba. Então, muito obrigado a todos os funcionários, a equipe da presidente e a equipe do governador Marcelo Deda, que eu vi hoje pela manhã a entrevista, sete e meia da manhã. Gostei, parabéns, governador, lutador, que intensavelmente vem lutando para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso Estado. E, consequentemente, o nosso município, Rosário do Catete. Ok? Muito obrigado. Nesse momento, convidamos o senhor Davi Bisto de Jesus, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Extração e Beneficiamento de Minério dos Estados de Senjipe, Alagoas, Piauí e Pernambuco, para fazer uso da palavra. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidente e presidenta do Brasil. Excelentíssimo senhor Marcelo Deda, governador do Estado de Sergipe. Excelentíssimo senhor Edson Lobão, ministro das Minas e Energias. Através dele, eu saúdo os demais ministros. O presidente da Vale, presidente da Petrobras, demais autoridades que estejam aqui presentes, representantes ou representadas, representantes de movimentos sociais, meus companheiros diretores do Sindimina e demais diretores de entidades sindicais, meus companheiros e minhas companheiras, trabalhadoras aqui presentes e ausentes por qualquer motivo. É redundante falar a respeito da importância desse projeto para o Brasil, para a Sergipe, para as empresas Vale e Petrobras, para demais empresas inseridas nesse contexto. Mas, o que buscamos aqui é que as autoridades aqui presentes e toda autoridade representada se inclinem no sentido de que esse mesmo valor que esse projeto trará para as empresas, para o nosso país e para o nosso Estado, ele seja dividido também com os trabalhadores. O que é que se desenha já parece inclinar-se nesse sentido. Esse acordo que está sendo assinado aqui poderia ser feito em qualquer outro gabinete, em um gabinete em Aracaju ou em qualquer outro lugar, mas a presidente da República, Dilma Rousseff, seguindo os princípios de democracia iniciado no governo Lula, fez questão de dividir esse momento com nós, trabalhadores. E, por isso, presidenta, eu agradeço em nome desses trabalhadores. Muito obrigado. Obrigado. Dando prosseguimento a esta cerimônia, convidamos a presidenta da Petrobras e o presidente da Vale SA para assinarem o contrato de arrendamento de reservas de potássio. Obrigado. Obrigado. Você acompanha a cerimônia em Rosário do Catete, em Segipe, onde a presidenta Dilma Rousseff participa aí desta assinatura entre a Vale do Rio Doce e a Petrobras para a exploração do projeto Carnalita. A Carnalita é usada na confecção de fertilizantes. ouviremos neste momento as palavras do presidente da Vale, Murilo Ferreira. Senhora Presidente da República Dilma Rousseff, senhor Marcelo Deda, governador do Estado de Sergipe, senhor Edson Lebão, ministro de Minas e Energia, senhor Pepe Vargas, ministro de Desenvolvimento Agrário, ministra Miriam Bicchior, do Orçamento e Gestão, desembargador José Alves Neto, presidente do Tribunal de Justiça, senador Antônio Carlos Valadares, deputada Angélica Guimarães, presidente da Assembleia Legislativa, em nome do qual eu cumprimento todos os deputados estaduais e federais aqui presentes. Senhor Eteovino Barreto Sobrinho, prefeito de Rosário do Catete, senhor Edivaldo Nogueira, prefeito de Araquajil, a qual cumprimento também todos os presentes prefeitos. Maria das Graças Foster, presidente da Petrobras, José Eduardo de Barros Dutra, diretor corporativo e serviço da Petrobras, Davi Bispo de Jesus, presidente do Sindima, e Eduardo Bartolomeu, diretor executivo de fertilizantes e carvão da Vale. Bom dia a todos, prezados colaboradores da Vale Petrobras, população sergipana aqui representada. Hoje, celebramos mais um importante compromisso com o desenvolvimento do país e, principalmente, do Estado de Sergipe. A Vale e a Petrobras assinaram um acordo de arrendamento de ativos e direitos minerários de potássio, possibilitando o desenvolvimento do projeto Carnalita, que terá seu estudo, desenvolvimento e viabilidade apresentado à Vale no segundo semestre deste ano. Além do desenvolvimento de outras áreas contidas na concessão. O acerto entre as empresas permite o arrendamento por 30 anos para a exploração das reservas de Carnalita, minério do qual se extrai o cloreto de potássio. Destaco que, desde 1992, a Vale já explora a mina arrendada da Petrobras e produz cloreto de potássio a partir do Sais de Silvinita, num volume de cerca de 600 mil toneladas anuais. Temos estudos importantes, não apenas sobre a exploração, mas, principalmente, sobre o desenvolvimento da Carnalita. O projeto encontra-se em fase final de desenvolvimento de engenharia e tem previsão para entrar na operação 2014-2015. será a maior planta de extração de potássio do Brasil, contribuindo... contribuindo para os esforços da Vale em aumentar a produção de insumos para o mercado agrícola brasileiro e reduzindo a dependência da importação de fertilizantes pelo país. Atualmente, o Brasil importa 70% dos fertilizantes e 90% do potássio que nós necessitamos. A oferta de fertilizantes vem crescendo, mas não consegue alcançar o ritmo do consumo. O Brasil é, hoje, o quarto maior mercado consumidor de adubos, atrás da China, Estados Unidos e Índia. As previsões de longo prazo para o projeto não poderiam ser melhores. Com a implantação da Carnalita, a Vale duplicará sua produção de potássio em Sergipe, chegando a um volume de 1,2 milhão de toneladas anuais, a partir da extração da Carnalita, permitindo ao país economizar cerca de 17 bilhões de dólares em dívidas ao longo de 29 anos. A perspectiva de geração de empregos na região também é muito importante e nos deixa entusiasmados. Serão cerca de 4 mil empregos diretos na fase de construção e cerca de 700 diretos na fase de operação. Agradeço imensamente à presidenta Dilma Rousseff, que, desde o primeiro dia que nos encontramos, ela me cobrou inicialmente o nosso projeto de Carnalita. Como está, Murilo? O ânimo e entusiasmo que ela me deu, me transmitiu, e que hoje eu transmito a todos vocês sobre o nosso projeto. Agradeço à presidente da Petrobras, Maria Graça Foster, pelo apoio, pela generosidade, o estímulo, e ao governador do Estado, Sergipe, Marcelo Deda, que contagia a todos, olhando bem para o futuro de Sergipe. E ao ministro, querido ministro das Minas e Energia, Edson Lobão. E a todos que se empenharam para a gente chegar a esse acordo, cuja celebração só foi possível graças ao esforço pessoal de cada um, das senhoras e dos senhores. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Ouviremos a seguir as palavras da presidenta da Petrobras, Maria das Graças Foster. Presidenta Dilma, excelentíssima senhora, nossa presidente Dilma, nosso querido governador de Sergipe, Marcelo Deda, ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, a ministra Miriam Belchior, do Planejamento, ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, o vice-governador de Sergipe, Jackson Barreto, o senador Antônio Carlos Baladares, o senhor José Alves Neto, presidente do Tribunal de Justiça, senhores deputados, meu grande amigo, depois de muita discussão, o nosso querido presidente da Vale, o Murilo, o Zé Eduardo Dutra, meu colega, diretor de Petrobras, todos os demais colegas da Petrobras. Esse é um dia extremamente especial que retorna a Carmópolis, cidade que tem para mim um valor especial, porque foi aqui que eu comecei a minha vida na Petrobras, trabalhando na perfuração de poços, fazendo cimentação, passei muitos, muitos meses de minha vida aqui, por isso tenho um carinho tão especial por esse lugar, que é tão rico, rico no petróleo, rico no gás, rico num sal nobre, fundamental para a nossa agricultura, para a agricultura brasileira, o cloreto de potássio. Eu tenho certeza que esse contrato de arrendamento que nós acabamos de assinar, prevaleceu o racional, prevaleceu que aquele que tem a competitividade é aquele que tem a expertise, que tem a sabedoria, que tem o conhecimento para explorar e produzir melhor do que ninguém a Vale produzir o sal desta região. E nós, Petrobras, dividimos esse local, porque aqui produzimos petróleo, e nós, depois de muita cobrança da nossa presidenta Dilma, do ministro Lobão, da insistência, da persistência do governador Deda, sobre a orientação do Gabriele, sobre a orientação do Estrela, nós conseguimos chegar à solução de uma equação bastante complexa, que uma vez resolvida, traz para essa região muito mais grandeza, muito mais riqueza. E, assim, nós estamos aqui, a Petrobras, nessa região, fornecendo para este projeto mais 700 mil metros cúbicos dia de gás, além dos 250 mil que a Sergaz já comercializa no Estado. Na fase 2 desse projeto, serão mais 800 mil metros cúbicos dia de gás, além de 1,4 milhão de metros cúbicos dia de gás, que a nossa querida Fafem Sergipe já consome nesse Estado. Então, Sergipe, governador Deda, passa a ser um dos Estados, passará a ser de maior consumo de gás do Brasil. Nós estamos extremamente honrados em trabalhar com a Vale. Esse é um projeto que temos com a Vale. Uma semana atrás, nós assinamos um memorando de entendimento para vários outros projetos em que prevalecerá, a favor dos nossos controladores, a favor dos nossos acionistas, do povo brasileiro, aquela região que tem mais expertise naquela atividade. E, assim, nós teremos mais competitividade e trabalhamos juntos. São projetos na área de energia, na área de logística, na área de combustíveis renováveis. Eu tenho certeza, Murilo, que esse é apenas um projeto daqueles vários projetos que nós vamos fazer juntos aí nos próximos meses e nos próximos anos. A Sergipe, parabéns e eu agradeço vocês por receber com tanto carinho, com tanta generosidade, a Petrobras. Muito obrigada. Fará uso da palavra o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. A graça desorganizou tudo aqui. Agora leva tempo para organizar. Mas eu quero cumprimentar a minha presidenta Dilma Rousseff, o governador do Estado, um grande político nacional, o Marcelo Deda, a minha colega ministra Miriam Belchior, meu colega Pepe Vargas, o vice-governador, que foi meu colega também na Câmara durante muito tempo, Jackson Barreto, o senador Antônio Carlos Valadares, antes amado e hoje amado e temido. O Zé Alves Neto, o doutor Zé Alves Neto, que é o presidente do Tribunal de Justiça, senhores senadores, deputados, o prefeito de Alacaju, doutor Edvaldo, o prefeito de Rosado do Catete, que ouvimos aqui, doutor Atelvino Barreto, doutor Murilo Ferreira, que hoje dirige esta grande empresa Vale. A minha amiga Graças, que preside com muita competência a Petrobras, doutor José Eduardo Dutra, ex-presidente e atual diretor também da Petrobras, Eduardo Bartolomeu, que é diretor da Vale e o bispo de Jesus, Davi, nome bíblico, bispo, uma designação da igreja e Jesus, o fundador dela. Ele acumula tudo isso. O Davi, bispo de Jesus, nos disse que esta solenidade poderia ter sido realizada em Alacaju. Ele tem razão. E não foi exatamente pelo apreço que tem a presidenta Dilma e o governador o Marcelo Duda e nós todos em relação aos nossos operários que aqui estão. Aos operários brasileiros, a nação inteira, esta grande nação, um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e quase 200 milhões de habitantes aos operários. Esta nação deve muito. Daí o apreço que tem este governo, apreço que foi inaugurado significativamente pelo presidente Lula e prosseguido, intensificado, neste governo. senhoras e senhores, a Vale e a Petrobras eram irmãs siamesas, eram estatais. Hoje não são irmãs, mas são amigas muito íntimas. O governo deferiu, portanto, às duas uma tarefa muito grande, a de procurar resolver este problema fundamental brasileiro que é o da produção de fertilizantes. Pouca gente sabe que o Brasil é hoje um dos maiores, se não o maior exportador de grãos do mundo. Nós já estamos produzindo soja quase tanto quanto os Estados Unidos da América. Sucede que nós importamos ainda hoje 70% de todos os fertilizantes que consumimos. É muito. E importamos 90% de todo o potássio que precisamos para desenvolver os fertilizantes que aqui desenvolvemos. Daí, termos nós do governo tido o interesse fundamental no sentido de fazer com que esta associação Petrobras vale e se estreite cada vez mais para que possamos ter mais potássio mais fertilizante. Muitas vezes conversei com o Gabriel sobre isto e ele entendeu perfeitamente esta equação e ajudou como pôde a resolvê-la. nós temos uma grande reserva de potássio em Nova Olinda no Amazonas e talvez seja a maior reserva do mundo de potássio que pertence também a Petrobras e que o governo Lula com a presidente Dilma no gabinete civil eu no ministério de Minas Energia e os atuais diretores da Petrobras fizemos tudo para manterem mãos da Petrobras para que não perdêssemos esta possibilidade de produzir o fertilizante que precisamos no Brasil de nossas mãos. O Brasil avança não apenas na sua indústria que já é sofisticada mas avança também e sobretudo na produção de grãos para o consumo interno brasileiro e para exportação. Nós temos ainda um estoque de terras agricultáveis considerável mas nós não podemos avançar nele repentinamente para produzir os grãos de que necessitamos. O que nós precisamos fazer nesta matéria é aumentar a produtividade que é o que de algum modo temos feito mas sem fertilizantes esta produtividade não se alcançará. Seria portanto uma estratégia quimérica tentativa apenas. Murilo nós precisamos que avale-se se junte portanto a nós a Petrobras ao governo brasileiro como um todo ao Ministério de Minas ao Ministério da Agricultura ao Palácio do Planalto para que este objetivo seja alcançado e alcançado o mais depressa possível. O Brasil nos últimos dez anos aumentou em 90% a sua importação de fertilizantes e elevou em apenas 23% a produção de fertilizantes no mesmo período. Isto tudo tem que ficar para trás. Nós temos um Brasil novo dinâmico que orgulha todo o povo brasileiro e que por isto mesmo temos que cumprir o nosso papel interno. Nós somos capazes nós temos a matéria-prima vamos sacar do fundo da terra a matéria-prima e produzir o fertilizante que precisamos para a grande produção agrícola que serve no passado serve no presente e servirá ainda mais no futuro ao povo brasileiro. Senhora Presidente sob a sua direção firme este país continuará avançando avançando tanto quanto deve já é no seu governo que ele chegou a sexta maior posição econômica do mundo e será no seu governo que o Brasil chegará a quinta maior posição econômica do mundo. Companheiros trabalhadores o meu abraço a todos vocês. Muito obrigado. para uso da palavra neste momento o governador de Sergipe Marcelo Deda excelentíssima senhora Dilma Rousseff companheira presidenta da república excelentíssimo senhor doutor Jackson Barreto de Lima caríssimo amigo e companheiro aqui ministro Lobão PT e PMDB trabalham a quatro mãos sem crises Jackson co-governa comigo esse estado não há tema que ele não interfira não há vitória que eu não compartilhe com ele meu querido amigo Jackson Barreto de Lima excelentíssimo senhor desembargador José Alves Neto presidente do tribunal de justiça a quem agradeço a honrosa presença excelentíssima senhora ministra de estado Tereza Campelo do desenvolvimento social e combate à fome excelentíssimo senhor ministro Edson Lobão das minas e energia que pronunciamento dado à frente da classe operária de Sergipe lembrei-me oradores como Jean-Georrey na França no início dos movimentos sociais vossa excelência me surpreende a cada dia pela competência e pelo brilho muito obrigado por sua presença minha cara companheira e amiga excelentíssima senhora ministra Miriam Belchior do planejamento orçamento e gestão excelentíssimo senhor ministro Pepe Vargas caríssimo amigo e companheiro colega de prefeitura colega de frente nacional de prefeitos hoje ministro do desenvolvimento agrário meu caro companheiro Telvino Barreto sobrinho prefeito desta cidade de Rosário do Catete meu caro companheiro Edivaldo Nogueira filho prefeito da capital presidente aqui estão prefeitos do estado de Sergipe que não vou citá-los nominalmente mas que vieram participar desse momento histórico e trazer o seu abraço e a sua saudação a vossa excelência excelentíssimo senhor Antônio Carlos Valadares senador da república sempre amado no estado de Sergipe e temido em outras plagas segundo informa o ministro Lobão quero cumprimentar os deputados federais que prestigiam esse ato deputado Rogério Carvalho deputado Valadares filho deputado Márcio Macedo deputado Laércio Oliveira deputado Heleno Silva quero cumprimentar a deputada estadual Conceição Vieira primeira secretária da Assembleia Legislativa neste ato representando a mesa daquele poder e também abraçar os deputados estaduais deputado Jefferson Andrade deputado João Daniel e deputado Gilson Andrade caríssimo amiga Maria das Graças Silva Foster presidente da Petrobras caríssimo amigo doutor Murilo Ferreira presidente da Vale quero cumprimentar o ex-governador Albano do Prado Franco cumprimentar o vice-prefeito de Rosário do Cateto Alexandre Araújo o meu querido companheiro Silvio Santos que é vice-prefeito da nossa capital em nome dele cumprimentar todos os vice-prefeitos aqui presentes o presidente da Câmara de Vereadores de Rosário Delson Leão e o de Aracaju Emmanuel da Silva Nascimento em nome dele todos os vereadores que nos prestigiam nesta manhã meu caro companheiro irmão Tatu que ajudou a fundar este sindicato ex-presidente da Petrobras ex-senador da República diretor da Petrobras José Eduardo Dutra Tatu era o nome do jornal do sindicato dos mineiros nos tempos heróicos do início dos anos 80 e toda a categoria se identificava como Tatu qual é a sua categoria? Sou Tatu nas grandes lutas pela democracia no Brasil essa categoria deu seu suor e o seu sangue quero cumprimentar doutor Eduardo Bartolomeu diretor executivo de fertilizantes cumprimentar todo o meu secretariado na figura de José de Oliveira Júnior secretário do planejamento cumprimentar o magnífico reitor Josué Modesto dos Passos Sobrinho meu caro companheiro exemplo de eficiência nessa companhia que já é por si só eficiente que é a Petrobras Eugênio Dezen que é o gerente geral da Petrobras aqui quero cumprimentar em nome dele todos os ex-diretores que conosco participou dessa luta o meu querido amigo e companheiro Gabriel Sérgio Gabriel ex-presidente da Petrobras que teve a tarefa de suportar esse chato aqui dezenas de vezes e que sempre foi um aliado desse projeto sua presença aqui hoje Gabrieli é fundamental sem ela a solenidade não seria completa muito obrigado pela sua participação quero cumprimentar o meu companheiro Davi Bispo de Jesus que é o atual presidente do sindicato eu estranhei porque agora é de Sergipe Alagoas Pernambuco Piauí daqui a pouco vai chegar uma empresa da África do Sul a gente vai para lá também vai apresentar o estatuto lá na África do Sul a todos os meus companheiros e companheiras trabalhadores da Vale e da Petrobras meu abraço eu quero abraçar vocês todos homenageando Gilson falecido tão tragicamente Davi era vice-presidente dele um companheiro de tantas lutas um jovem que infelizmente sofreu um infarto tomando banho e não está aqui hoje para comemorar essa luta que também é dos trabalhadores dessa empresa mas eu quero também lembrar dois nomes em nome dos tatus Marcelinho que está ali presente Marcelo Barreto que foi presidente dessa categoria e uma pessoa que era o símbolo de vocês um dia desse eu publiquei no Twitter uma foto do Vacareza deputado federal ex-líder do governo nos anos 80 e Zé Eduardo Dutra respondeu ele disse Vacareza eu não sei quem é não agora Zé do Rádio eu sei porque Zé do Rádio estava na foto meu abraço a Zé do Rádio que sempre foi o símbolo dos trabalhadores dessa mina presidenta Dilma a emoção que toma conta de nós todos é indescritível primeiro porque presidenta na origem da nossa luta política do que é hoje o partido dos trabalhadores em Sergipe da trajetória de militantes como Zé Eduardo Dutra e como a minha própria trajetória esses companheiros e companheiras são um capítulo inesquecível eu tenho a honra de dizer a senhora que eu fui advogado dessa categoria eu tenho a honra de dizer a senhora que liderado por Zé Eduardo Dutra ao longo de 26 dias esses trabalhadores tomaram conta dessa fábrica numa greve de ocupação sem quebrar um equipamento sem danificar uma instalação lutando pelos seus direitos eu sou filho dessa classe trabalhadora ela me trouxe aonde eu estou e não poderia esse ato acontecer em nenhum outro lugar desse país todos aqui nessa mesa estão felizes mas ninguém supera felicidade a mim e a Zé Eduardo Dutra especialmente a Zé que saiu das entranhas dessa mina a 500 metros de profundidade geólogo no tempo que geólogo não dava nem bom dia a peão e ele se transformou na maior liderança dessa categoria essa vitória Zé Eduardo Dutra também é sua muito sua porque presidenta no governo Collor a ordem era tapar essa mina e encerrar o projeto potássio em Sergipe e essa categoria lutou com um apoio suprapartidário e conseguiu impedir que a mina fosse fechada e resolveu essa solução com a extinção da Petromisa e a passagem do patrimônio da Petromisa para a companhia Vale do Rio Doce foi o que deu a garantia da permanência dos empregos e o que foi o que permitiu que a senhora viesse aqui hoje para cumprir a tarefa de mais uma vez se valer do rico solo de Sergipe para ajudar o Brasil a aumentar a sua soberania e a sua independência se o neoliberalismo triunfasse se essa mina fosse fechada essa festa não seria realizada hoje portanto presidente eu só quero agradecer agradecer ao ex-presidente Lula com quem iniciei as tratativas em 2008 depois que Francisco Cisne me levou o anteprojeto do projeto Carnalita e me colocou os pontos de conflito na relação da Petrobras e foram três anos de batalha dois presidentes da Petrobras dois presidentes da Vale e dois presidentes da República e um só governador que era o Dedinha batendo de porta em porta para viabilizar a assinatura deste ato de hoje e por que tanta luta porque eu sabia que não estava criando nada do zero no final dos anos 50 começo dos anos 60 inspirado pelas ideias do Cepal um grupo de intelectuais e de economistas fundou aqui no governo Luiz Garcia o Condese e pela primeira vez o planejamento se transformou numa ferramenta de prospecção de oportunidades para o futuro de Sergipe e aquela época liderados por homens como Aloysio de Campos por intelectuais como o jornalista Orlando Dantas por jornalistas como Paulo Barbosa liderados por deputados como Walter Batista do velho MDB o povo sergipano colocou na prioridade da sua agenda política o mapeamento das suas riquezas minerais e consolidou um modelo de desenvolvimento que tinha por paradigma a exploração das riquezas minerais de Sergipe lutadura com processos com ameaças de prisão o grupo Lume um grupo privado que era dono da Jazida metido em falcatruas enganando a sociedade brasileira e a sociedade sergipana quantas vezes esse grupo processou Orlando Dantas que no seu jornal Gazeta de Sergipe sustentou a bandeira do potássio sergipano depois a vitória a época do governador Augusto Franco quando saiu a fundação da Petrobras Mineração S.A. depois as ameaças dos anos 90 e agora a consolidação desse projeto que vai garantir para mais uma geração de sergipanos ao longo de 30 anos a exploração de potássio em nossas terras e o significado desse investimento que pode alcançar se plenamente desenvolvido em todas as áreas mapeadas a ordem de 4 bilhões de dólares muita gente solta fogos quando uma montadora de automóveis anuncia um investimento no estado brasileiro e tem muita razão meus colegas governadores de receberem com fogos e festa esses investimentos mas esse investimento aqui doutor Murilo da Vale equivale a duas fábricas montadoras de automóveis porque o padrão de investimento das montadoras que estão vindo é em torno de 1 bilhão e meio 2 bilhões e só esse investimento na sua plena maturidade pode chegar a 4 bilhões de dólares na construção da planta nós teremos 4 mil empregos diretos gerados mais de 10 mil empregos indiretos e quando tiver funcionando a planta o projeto a pleno vapor entre 700 e mil operários da Vale do Rio Doce vestindo essa camisinha verde com o crachá da Vale todo mundo sindicalizado no Sindimina como é tradição dessa categoria além de operários com contra-cheque na mão cidadãos com a carteira do sindicato com o título de eleitor com a vontade de servir ao Brasil na luta pelo avanço dessa nação no rumo da justiça nós temos aqui presidenta a Fafem que é uma unidade da Petrobras que fabrica nitrogenados que recebeu um investimento de 230 milhões de reais 130 milhões de dólares na verdade 130 milhões de dólares para ampliar a sua fabricação de fertilizantes e vai fabricar sulfato de amônia com a amônia que virá de Pernambuco ou do Rio Grande do Sul né ácido sulfúrico desculpe amônia nós temos aqui vem de lá o ácido sulfúrico de Pernambuco da usina Abreu e Lima junta-se com a amônia que a Fafem produz e vai produzir sulfato de amônia fertilizante indispensável para a agricultura da cana-de-açúcar portanto energia aqui a Fafem produz a ureia aqui a Vale produz o potássio e pelo porto que fica a 15 quilômetros daqui chega o fosfato e nós temos sete empresas misturadoras que fabricam o NPK que é o adubo básico de toda a agricultura brasileira isto é Sergipe é hoje um polo de fertilizantes portanto não é apenas tributo royalties é a demarragem a alavancagem que esse empreendimento vai provocar na indústria de Sergipe consolidando o estado de Sergipe como produtor de fertilizantes no momento em que a agricultura brasileira assume liderança internacional a nossa Sergais com os contratos que estamos celebrando ela que é distribuidora de gás comprada a Petrobras sairá da última colocação entre as distribuidoras de gás do nordeste para o segundo lugar não é apenas subir no ranking sabe o que é isso Akira é botar o pessoal para começar a planejar essa nova capitalização da Sergais tem que ser reinvestida na expansão da oferta de gás para a indústria sergipana e levar gás encanado para domicílios não apenas na capital mas nas grandes cidades do nosso estado para que Sergipe que produz gás de petróleo possa se valer desse gás de petróleo para o conforto do seu povo e para o crescimento da sua economia é tudo isso presidenta que esse ato singelo simboliza e aí eu quero concluir dizendo a senhora que Sergipe compreende essa dimensão histórica primeiro capítulo a luta do povo para que os minérios fossem explorados segundo capítulo a chegada da Petrobras a chegada da Petrobisa depois da Vale do Rio Doce a chegada das cimenteiras para explorar o nosso calcário e o terceiro capítulo a garantia por mais uma geração da produção do potássio e a ancoragem a partir desse projeto e da Fafem de um polo de produção de fertilizantes no pequeno em tamanho mas imensurável em dimensão humana em luta e em significado para o Brasil estado de Sergipe a senhora presidenta a minha gratidão porque só quem tem a oportunidade de despachar com a senhora de trabalhar com a senhora para conhecê-la eu a conheço há pouco tempo 10 anos aproximadamente no dia que o presidente Lula convidou-a para ser ministra das Minas e Energia eu estava com o Zé Eduardo Dutra no corredor daquele prédio da transição eu vi suas lágrimas a sua felicidade de contribuir com o talento que tem emprestado ao Rio Grande do Sul agora ao Brasil inteiro eu vi a evolução do seu trabalho ao lado do meu comandante Luiz Inácio Lula da Silva na política brasileira há 30 anos porque a presidenta Dilma é durona quando tem que ser porque ninguém reclama do gerente durão quando é a gerenta é para ser molinha ela conduz os destinos do Brasil e não é fácil conduzir esse país mas quando eu conto que a primeira audiência é com a presidenta nós passamos 20 minutos recordando canções de carnaval ninguém acredita porque pensam que a presidenta é uma caricatura não é não é um ser humano sensível uma mulher que lutou por esse momento que ofereceu a sua vida e a sua liberdade pelo Brasil democrático uma mulher que afrontou a tortura e presidenta se algum dia lhe perguntarem lá para os séculos vindouro quando se fizer lançar um livro com todos os presidentes do Brasil que foto a senhora vai querer ilustrar a sua biografia eu tomo a ousadia de lhe recomendar uma foto dramática talvez que lhe traga lembranças não muito boas mas uma foto em que a senhora menina diante de um tribunal ditatorial está de fronte erguida esses mesmos olhos brilhando e os seus julgadores escondendo com a mão o rosto envergonhado ali a senhora era o Brasil erguido de fronte erguida de olhos brilhantes se algum dia for preciso escolher uma foto e eu fosse o editor desse livro eu escolheria essa foto porque ela traduz quem a senhora é mas mais do que isso a senhora ali é uma mariana é a própria república brasileira na sua juventude mostrando do que o nosso povo é capaz quando tem coragem de enfrentar a ditadura para construir a liberdade muito obrigado sergipe lhe deve o seu interesse a senhora disse com seu jeito carinho dedinha eu vou pôr aqui na minha mesa me dê um mês que eu vou telefonar para o Murilo e vou telefonar na época para o Gabriel e eles vão se sentar e vão arranjar um jeito depois mudou o presidente da Vale e mudou a presidente da Petrobras e eu entrei em pânico aí fui outra vez para uma audiência com a pobre da presidenta Dilma e ela disse não se preocupe eu disse presidente eu já estou perdendo a fé você lembra disso e ela não perdeu a oportunidade e me chamou de homem de pouca fé eu digo porque três anos dois presidentes da república agora dois da Petrobras dois da Vale meu estado não vai conseguir resolver isso e eu tinha feito um juramento na briga do mar da Petrobras com a rocha da Vale sergipe não ia ser a ostra de jeito nenhum pelo menos enquanto eu estivesse aqui como governador do estado e a presidenta pode dizer a ostra que eu quero lá é a outra a bela ostra dos mares sergipanos obrigado presidenta a senhora entra definitivamente na história do povo sergipano Murilo muito obrigado primeira audiência que tive contigo e cheguei preocupado não te conhecia encontrei um homem cordato de fala tranquila e pausada um homem que encarna um dos maiores bens do Brasil que é a mineiridade que conversou comigo de forma afetuosa e profissional que mostrou a sua capacidade de executivo com uma pequena expressão que eu não vou falar aqui me revelando que iria viajar para a Ásia passar o carnaval na Ásia eu disse mas presidente o senhor não vai passar o carnaval no Brasil ele disse governador meu pai me ensinou que o cliente sempre tem razão eu vou resolver alguns problemas da Vale na Ásia isso eu saí de lá impressionado com seu estilo firme e ao mesmo tempo suave que Deus lhe abençoe e lhe dê uma grande gestão à frente dessa grande companhia que tem a marca do Brasil que é a Vale a Graça mulher que aprendi a admirar que começou a mexer com petróleo ali em Carmópolis meu muito obrigado leve um abraço para o Estrela com quem eu tive reuniões muito longas você Estrela Gabriela e todos os diretores a minha eterna gratidão e a gratidão do povo de Sergipe hoje mais um capítulo se escreve na história do nosso estado na frente dos nossos trabalhadores na sede dessa mina que faz parte da história econômica social e política do meu estado por isso que eu entrei aqui com o V da Vitória Erguido Vitória que não virá para o meu governo porque quando a Vale estiver produzindo eu já não serei mais governador mas Vitória que vai fazer parte do legado da futura geração de sergipanos é para isso que a gente governa não pensando na próxima eleição mas trabalhando pela próxima geração valeu presidenta viva o estado de Sergipe viva o Brasil viva a autonomia do Brasil em fertilizantes e tal o E o o o o Tchau, tchau.